Ontem a gente acompanhou o debate, todo mundo acompanhou o debate, a audiência recorde no YouTube. Eu estava no comecinho, ali no pré-debate, na nossa sala digital, onde estava também montado aquele telão e onde estava o Marco Túlio Pires, que é líder do Google News Lab para o Brasil, acompanhando os termos que eram mais pesquisados e tudo mais, é o termômetro, comportamento do eleitor durante o debate. Marco, dessa vez, os candidatos consolidaram aquela estratégia do dá um Google aí em determinado termo, não sei o quê, e eu imagino que as pesquisas explodiam nesse momento, né? Bom dia, obrigada por conversar com a gente. Bom dia, pessoal. Muito legal estar aqui para comentar sobre o debate. É verdade, foi um debate de recordes mesmo. A gente pode começar pela própria palavra debate, que nunca foi tão buscada quanto esse ano. E olha que a gente começou a avaliar isso em 2004, nem em 2018, que também foi uma eleição super polarizada, que a gente fez a primeira parceria com a Band, foi tão buscado quanto esse ano. E eu acho que isso que você falou sobre os candidatos terem falado, né, dá um Google aí, é o fim do debate e, de fato, a gente viu que isso deu uma vantagem desproporcional nesse momento. O que a gente percebe é que, principalmente, desmatamento, né, a gente teve ali um dos candidatos que pediu para as pessoas falarem assim, ah, dá um Google aí sobre tal coisa, né, e o desmatamento foi o tema que mais cresceu desde o início do debate, né, teve ali, o segundo foi desmatamento da floresta amazônica, especificamente, e esses temas tiveram um aumento repentino aí de mais de 5 mil por cento do interesse de busca durante o debate. Se você for na ferramenta pública hoje, você vai ver lá em google.com.br trends que, de fato, teve um pico muito grande. Isso mostra como que está diferente hoje, né, como que o candidato influencia o que as pessoas estão fazendo em casa, as pessoas vão lá, buscam, isso vira tendência, e isso acaba informando a estratégia das campanhas também. Então, um debate super inovador, com ferramentas novas, quebrando recordes, né, a gente teve a maior audiência de um evento jornalístico no YouTube, com quase aí 2 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, foi mais que o primeiro turno, foi 4 vezes, mais que 4 vezes, quase 5 vezes a audiência do debate 2018. Então, realmente um evento aí com grande impacto. Ô, Túlio Megali, bom dia. Oi, Megali. Escuta, quando a gente vê aquela lógica do minhocário, né, a gente vê que os 10 primeiros assuntos mais pesquisados antes do debate, às vezes não batem com aqueles que são mais pesquisados depois do debate. As coisas vão mudando num tempo muito rápido. No que as pessoas estavam interessadas logo antes das 8 da noite, e o que elas estavam buscando lá pelas 15 para as 10? A gente viu que logo no início, antes do debate começar, tinha assuntos econômicos dominavam. A gente tinha ali empreendedorismo, a gente tinha a questão do preço, a questão do dólar. Então, essa pauta econômica estava liderando o interesse de busca pré-debate. E aí você tem razão, depois que o debate começou, vários assuntos começaram a entrar ali no meio, a medida que os candidatos falavam sobre isso, né. Eu dou aqui alguns exemplos. A gente teve a questão da corrupção, que foi um tema muito forte, que foi explorado por ambos os lados. A gente tem esse lance do desmatamento na Amazônia, que não estava figurando entre os 10 primeiros, mas que depois que um dos candidatos falou, ah, procura aí sobre desmatamento não sei aonde. A gente viu um pico imenso e esse assunto acabou que foi o assunto que mais cresceu. E a gente também teve a questão das vacinas e da Covid, que foi um assunto bastante explorado também. Por mais que tivesse ali nas últimas posições dos 10 assuntos que estavam sendo mais buscados, de fato ganhou uma proeminência muito grande, né. Covid foi um dos 5 assuntos que mais cresceram durante o debate. Então, de fato, a gente vê essa diferença, né. Quem está em casa na segunda tela fica reativo mesmo ao que os candidatos estão discutindo e eles querem saber mais informação, né. Querem verificar se aquilo que está dizendo é verdade, né. É como se fosse uma checagem em tempo real que é feita pela própria audiência, assim. Como é que está diferente hoje, né. Ô, Túlio, o Google tem algum mecanismo que dê alguma pista de quem ganhou o debate na opinião do amigo internauta? Eu acho que é difícil a gente cravar, porque depende do que a gente vai chamar de vencedor, né. Qual que é o critério que a gente está utilizando. Se a gente for usar o volume de busca, né, que poderia ser um dos critérios, qual que foi o candidato que, para o bem ou para o mal, despertou um maior volume de busca, né. Pessoas buscaram mais por esse candidato. Se isso for uma métrica, aí a gente pode ver aqui que a gente tem até a página congelada do debate. A gente tem que o candidato Lula, ele teve 55% das buscas totais durante o debate. E o Jair Bolsonaro, né, o presidente, ele teve 45%. E a gente vê que teve momentos específicos, assim, onde eles estavam muito pareados durante todo o debate, mas ali por volta de nove e meia, e aí vale a pena resgatar o que estava acontecendo nove e meia, teve um pico de interesse muito grande pelo ex-presidente Lula. Mas aí a gente pode usar outras métricas também, né. Tem métrica de sentimento, né. Quais foram as perguntas, se eram perguntas mais negativas ou perguntas mais positivas sobre os candidatos. Então a gente tem as perguntas mais buscadas no Google sobre os candidatos. Então, pra Lula, a gente teve ali cinco perguntas que eram como foi o governo Lula, como foi o debate, quantos anos o Lula tem, quem desmatou mais, Lula ou Bolsonaro, quem tá na frente, Lula ou Bolsonaro. E do lado do Bolsonaro, o que que o Bolsonaro fez de bom até agora, quem tá na frente, Lula ou Bolsonaro, o que que o Bolsonaro fez de bom pro Brasil, quem desmatou mais, Lula ou Bolsonaro, e quantos anos tem o Bolsonaro. E aí eu deixo pra audiência, né, usando esse critério das perguntas, quem perguntou melhor sobre cada candidato, né. Mas, enfim, essas são as variáveis que a gente poderia usar pra dizer quem ganhou o debate. Mas, de fato, quem gerou mais interesse de busca no período ali foi o ex-presidente Lula. Eu queria saber... O Megali deu um tapa no microfone agora. Ô, Marco, porque, assim, obviamente, inteligência artificial agindo o tempo todo, mas tem mentes, né, por trás das máquinas que estão trabalhando. Como é que essas perguntas são formuladas, né, como é que é essa dinâmica de encontrar, de juntar Lé com Cré, né, como dizem? Ah, é uma excelente pergunta, assim. A resposta é um pouco mais técnica, mas pra ficar bem simples. Todo mundo vai no Google perguntar alguma coisa, né. Você digita coisas ali na maquininha de busca, a gente costuma brincar que a gente não fala... Às vezes a gente tem vergonha de falar em público, né, coisas que a gente digita ali. E as pessoas usam a máquina de busca de forma muito natural, né. Às vezes, assim, quem é mais experiente vai lá e coloca só umas duas palavras, né. Mas tem gente que coloca, assim, ah, qual é o candidato que venceu o debate, vírgula, por favor. Então, as pessoas, elas usam a máquina de busca com uma naturalidade muito grande. O que a gente faz... Que educação, né. Nossa, que fofo! Se você não for muito incômodo... É isso, e quando é feito por voz, as pessoas agradecem também, né. Então, faz a pergunta por voz e depois solta um obrigado. Você vê que a humanidade aí, né, nos enche de orgulho. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente pede pro Google passar pra gente, né. A gente tem acesso a ferramentas internas, pra mandar pra gente o dado bruto. O que as pessoas estão digitando na busca? E aí vem muita coisa que não tem nada a ver, né. Então, a gente tem uma equipe de seres humanos. É a Gabi César e a Keila Guimarães, que trabalham na equipe do Google Trends. Elas olham esses dados brutos e fazem uma curadoria. Elas filtram o que é pergunta. Seja porque foi construído como uma pergunta, né. O que é, ou qual, ou onde. Mesmo que não tenha ponto de interrogação. Ou as perguntas que são escritas certinhas. E aí a gente olha se essas perguntas têm semelhança entre si. E óbvio que a gente vai ali fazer uma correção de digitação, correção de gramática. Mas a gente consegue rampear quais são as perguntas que... Tem alguém te ligando, né. Você tá me ligando, gente, é isso? É, dei uma picotada. Enquanto isso, olha só, eu fui ao Google e coloquei Carla Bigato, pra ver o que aparecia. Ah, e tem idade. É, primeiro idade, depois Carla Bigato marido, depois Carla Bigato na praia. Ah, tem isso. E tem o salário também, né. Carla Bigato saiu da Band, Carla Bigato namorada, e é isso. Aí eu fui lá e coloquei o meu nome. Vai. Luiz Megali é casado com quem? Luiz Megali, salário. É, Luiz Megali, idade. E é isso. Luiz Megali e Ana. Olha, é lindo. É, você tá olhando o autocompletar aí do Google, né. É, isso. Que é gerado automaticamente também com base no que as pessoas digitam. Então a gente faz essa curadoria, coloca ali na ordem que elas aparecem nessa lista, pra poder mostrar pras pessoas quais foram as perguntas que mais foram feitas. Então não são perguntas aleatórias, são perguntas que as pessoas estão fazendo mesmo. E as que tem maior referência, a gente coloca nessa lista que é feita manualmente. A lista de perguntas é manualmente, mas a de termos é automática. Agora, um mito, não sei se é mito ou se é verdade, Marco. Se você só digitar no Google e não clicar no buscar, o sistema já entende alguma coisa? Já consegue captar alguma informação ou não? Tudo que você digita na máquina de busca, ele tá sendo enviado pro Google. Mesmo que você não clique em enviar. Então é porque o Google tá tentando entender o que que você tá digitando e com base no que você tá digitando, ele vai sugerir o que que vem em seguida. Então tudo que você tá digitando ali tá sendo transmitido pra inteligência artificial do Google e aí você vai recebendo essa resposta em tempo real. Então é verdade, não é mito. O que você tá digitando na máquina de busca tá sendo enviado e aí o Google tá tentando interpretar isso. E aí antes de você apertar o Enter, ele já tá te sugerindo resultados, né? Viu, gente? É isso aí. Vou agradecer então, né, Megali? O líder do Google News Lab no Brasil, o Marco Túlio Pires. Obrigada, viu? Vai descansar agora, Marco Túlio, porque você trabalhou muito em debate, né? Em eleição, essa pessoa trabalha e trabalha demais. Um beijo pra você, muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Tchau. Até mais.